Inscreva-se no nosso canal! Ai ai, como é que pode o Rumble ser o champion tão legal? Mas é tão legal! Eu amo o Rumble, só pra deixar claro. Mas eu só amo por causa da skin. Se não tivesse a skin eu não ia amar, não. Rumble in the jungle! Mas será que são as piores matchups? Eu não achei a Kali uma matchup ruim, eu que joguei muito mal. Deve ter umas coisas tipo Ryze, deve ser chato. Talvez Silas seja chato, acho que não. Eu vou banir Yasuo, eu não gosto de jogar contra Yasuo de modo geral. Você é grande mas não é dois. Eu sou pequeno mas não sou metade. É a melhor frase que tem. Eu estou apaixonado pelo Rumble in the jungle in the middle. Apaixonado. E é isso. Vamos de Rumble de novo, não quero saber. Porque se fosse Diana, tava todo mundo... Ai, Diana, Diana, Diana. A gente vai de Rumble. Isso aqui é champion de... Quem prefere matemática em vez de filosofia? Nada contra. Ah, eu falei do Silas aí, ó. Vamos testar a matchup. Eu falei do Silas ou eu só pensei? Mas eu acho que eu falei do Silas. Eu pensei... Tipo, eu olhei pro Silas, eu pensei em banir. Mas deve ser jungle. Silas in the jungle. Tenta aí de aérea. Eu acho que aérea é troncho. Cometa dá muito mais... Ih, Mordecaiser. Acabou, acabou. Não, eu nunca pensei em virar narrador nem analista. Não gosto. Mentira, analista talvez. Analista eu já pensei. Fazer tipo... Tipo o trabalho do melão, só que bem, sabe? Aí eu já pensei. Mas... Ah, não. Feitiçaria... Acho que eu não vou testar na cidade agora, mas não. Eu tenho medo de Mordecaiser. Eu não sei o que ele faz. Ai, Ari. Eu vou testar na cidade de novo. Será que eu vou? Tô na dúvida real. Faz todo sentido eu fazer bota de MR nesse game também. Ah, eu vou testar na cidade, cara. Sei lá. E vou de Ignite pra queimar o cara que já tá queimando. Você é grande, mas não é dois. Sou pequeno, mas não sou metade. Vou levar essa frase pra vida. E aí, seu cabeludo? Você é grande, mas não é dois. Sou pequeno, mas não sou metade. Vocês viram o meu story tocando piano? Eu passei da próxima parte da música. Deixa eu colocar pra vocês ouvirem. Eu posso colocar aqui, ó. Ai, fiquei puto. Eu errei. Calma aí. Ah, que que é isso, cretina? Eu tô com uma mão só, otária. Kenga. Eu dou vários rages quando eu erro. O que que tá acontecendo aqui? Violência é essa? Eu tô indo. Eu quero queimar. Eu quero queimar essa Lux. Lux tá exposta. Eu tô indo queimar ela. Cadê a Arya? Eu quero queimar essa raposa também. Queimar todo mundo. Ah, mas você tá aí? Você tá aí? Toma, toma, toma zap na cara. Esse aqui é a Arya que não vale a... Que não é gente. A Arya que usa essa skin não é nem gente. Só pra deixar claro aqui. É tipo jogador de Nami. Mas eu não tenho nada contra a Nami. Hum, eu tanquei tudo. Pois eu tenho um escudo com 100 de shield base level 1. Sua. Kenga de nove caudas. Minha rua já morreu level 1. Foi um bom começo. Ai, ai, é verdade. Ah, e tem o Lux do outro lado de novo. Esqueci de banir esse inferno. Chegou o dia que eu tô me arrependendo de não banir Lux, cara. Ah! Nossa, eu fui pra cima do negócio. A Kenga de nove caudas me deu muito dano. Estou com medo agora. Viu? Viu? Todo Monoari que usa essa skin é cretino nesse ponto, cara. Isso começa a dar Flash Charm do nada. Não faz nem sentido. Ela nem ia me matar. Cretina. Nem ia me matar. Eu vou fazer a mesma build que eu fiz no jogo contra a Syndra nesse. Ai, meu Deus. Tava indo proteger só as... Oi, Lux. Tudo bom com vocês? Vem sempre aqui. Vem sempre quem guiar aqui. Acho que ele acabou não roubando as Rays, no fim das contas. Rumble é o melhor champion do jogo. Lá, lá, lá. Ai. Sai daqui. Não sei se ofendem se eu falar Kenga, ou posso continuar brincando? Porque, tipo, se tiver alguma Kenga assistindo, saiba que eu não tenho absolutamente nada contra a profissão. Nada. De fato, quando eu era pequeno, do lado do meu condomínio, lá no Rio Grande do Sul, tinha uma casa de Kenga. E eu não sabia o que era, mas era uma casa que tinha uma luz vermelha em cima. E eu sempre perguntava, minha mãe falava, era ali que as Kenga moram. E aí, eu morri pro Silas. Não, mas matei a Kenga. Então, tante-se. Agora, tô triste que eu vou perder essa wave. Corre, corre! Mulher Maraveira. Corre, corre, Superman. Tá bom, eu vou chegar o tempo aí, deixa eu pegar o pack line. É, foge, foge. Confundi, foi mal. Queima! Ah! Ai, mas que fofurinho. Minha ult é muito OP, né, cara? O robô quase me matou. Minha própria ult. Minha própria Maria do Carmo. Eu acho que tá sem ult ainda. Burning bright. Ai, maldito. Ah! Ele foi ninja. Eu tinha que tentar. Deu champion OP, cara. Nossa senhora, que dano é esse? Opa, fuck. Eu, hein? Entendi nada. Vale a pena a Morello, será? Eu acho que eu não vou fazer pro que o Karto vai fazer. Eu vou meter Void e Rabadon. Foi o Silas que me deu tanto dano. Só vou fazer um Banshee. Será que ele tem Mordekaiser também, né? Take Morello contra Silas também é bom. Ah, tem Draven. Eu acho que eu vou fazer sim. Pra ele não curar infinito. Voltou agora só. Fazer Void agora. Real. Acho que o Draven tá muito fraco pra eu precisar fazer Morello pra ele. Podia pegar esse Dragon logo, né? Pra que esse boneco me dá 6-0, tipo, super ultra mega rápido? Eu não faço ideia do que ele faz. Mas eu acho que eu não consigo lutar com ele porque eu não tenho como cortar cura. Acho que precisa. Se eu tivesse Ignite antes, eu mato ele bem de boa. Mato ele bem de boa. É mais fácil que o Ignite Up. Mas não precisa ter Ignite Up. Só o Kaitai ele. Burn them all! Haha! Ah! Achei bem balanceado. Achei balanceado! Acho que vale a pena queimar pra tá dando esse pão. Meu Deus! Flechou pra fazer isso? Feliz, mão de fome. Eu não vou fazer QSS pra esse cara, não. Fazer Morello. Ah, acho que vou fazer... Ah, acho que vou fazer Banshee. Isso, área louca. Uh, double kill do Kratos. Uh, tá Kratos! Sim, QSS tirou o ult do Mordekaiser. Nossa! Humilhado. Será que quando eu fechar Banshee ele consegue me solar tão fácil ainda? Queima! Ah, meu Deus! Eu acho que ele vai continuar me solando de boas. Mesmo depois do Banshee. Não muda nada. Talvez eu devesse fazer QSS. Hahahaha! 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 Vivaço! Hahahaha! Toma esses loucos, boneco AP. Ah! Queima, Lux! Queima! Hahahaha! Eu me divirto demais com esse champion, cara. Eu amo o Rumble. É meu novo amor. Eu amo o Rumble. Eu amo o Rumble. Legenda Adriana Zanotto